Música Vou ver se não sou medido por algum mosquito da praia Vê só em estes modelos, destes quadros que alguém fez Tu vê em estes modelos, destes quadros que alguém fez E que tem ali três cabelos, bem parecidos com vocês E que tem ali três cabelos, bem parecidos com vocês Mas eu não fico aflito, oh Esteves repara Mas eu não fico aflito, oh Esteves repara Tem um túnelo do Egito e é tal igual a tua cara Tem um túnelo do Egito e é tal igual a tua cara Eu não posso ser camelo, não é para isso que venho Eu não posso ser camelo, não é para isso que venho Porque eles têm cabelo e eu cabelo não tenho Mas há-lhe um camelo, se a gente vir de cá Olha aquele primeiro camelo, se a gente o vir de cá Já há-lhe um túnelo do Egito e é tal igual a tua cara Já há muito velho, sem cabelo, foi de São Jorge para lá Mas tem um que se aproxima, pouca sorte Deus lhe deu Mas tem um que não se aproxima, oh que pouca sorte lhe deu Leva dois homens em cima, esse é de São Bartolomeu Que leva dois homens em cima, esse é de São Bartolomeu Entre o camelo vai surgindo, vai mais à frente com sua luz Entre o camelo vai surgindo, mais à frente com sua luz É o José que já está indo para a praia de Santa Cruz É o José que já está indo para a praia de Santa Cruz Grande Dom que Deus te deu, esteves versos bem rimados Grande Dom que Deus te deu, esteves versos bem rimados Pois os de São Bartolomeu querem em andar carregados Pois os de São Bartolomeu querem em andar carregados Naquelas terras desertas, aquele camelo é cruel Naquelas terras bem desertas, o de trás é muito cruel Tem as pernas muito abertas, deve ser de São Miguel Tem as pernas muito abertas, deve ser de São Miguel Mas aquele é que eu diria, ser de lá que não se aproxima Mas aquele é que eu diria, ser de lá que não se aproxima Aqueles é que tem a mania de estar sempre na mão de cima Mas eu vos digo aqui, deixa-o descarte-lhe então Mas eu vos digo aqui, vê descartar-me então Quem eu saiba nunca vi, ter caminhos no Japão Quem eu saiba nunca vi, ter caminhos no Japão Tenha-lhe um encostado, agora reparei-lhe Tenha-lhe um encostado, agora reparei-lhe Que do cabelo é malhado, é parecido com o inimigo Que do cabelo é malhado, é parecido com o inimigo Esta cena é tão bom vê-la, e que aqui ninguém se distraia Esta cena é tão bom vê-la, e aqui ninguém se distraia Aquele para mim é uma camila, aquela que é da praia Aquela é uma camila, aquela que é da praia Se é camila, tu vês bem, mas da praia não tens razão Se é camila, tu vês bem, mas da praia não tens razão Que o pesqueiro é que as tem, casa sim e casa não Porque o pesqueiro é que as tem, casa sim e casa não O que eu concluo para a manta, nesta hora lisonjeira O que eu concluo para a manta, nesta hora lisonjeira Parece-me que não falta, é que menos na terceira Parece-me que não falta, é que menos na terceira Os cantadores brincaram com os camelos por banhe Os cantadores brincaram com os camelos por banhe Mas foram eles que levaram os reis magos para banhe Vamos dar a terminação e colocarmos mais uns selos Vamos dar a terminação e colocarmos os últimos selos Porque os da comissão querem pagar a estes caminhos Porque os da comissão querem pagar a estes caminhos Com camelos a gente brincou Mas foi só para dar alegria Com camelos se brincou Mas foi só para dar alegria A esta gente que ficou até ao fim da cantoria A esta gente que ficou até ao fim da cantoria Cantamos sempre a subir Cada lisonjeira A nossa vez Cantamos sempre a subir Cada lisonjeira A sua vez Que foi para o aviv Gargalhadas de vocês Que foi para a gente que foi para a gente As gargalhadas de vocês Eu cá por mim penso assim Rapazes e raparigas Eu cá por mim penso assim Rapazes e raparigas Se ficaram para o fim Se ficaram para o fim É porque gostam de cantigas Se ficaram para o fim É porque gostam de cantigas Neste rico património Como em poucos lugares Neste rico património Como em poucos lugares Santa Bárbara e Santo António Vão convosco para os lares Santa Bárbara e Santo António Vão convosco para os vossos lares Que esses dois santos sejam Sempre a vossa guarida E que eles nos protejam Das tempestades da vida E que eles nos protejam Das tempestades da vida Saio daqui consolado Adeus homem e mulher Saio daqui consolado Adeus homem e mulher A vocês muito obrigado Até dentro se Deus quiser A vocês muito obrigado A vocês muito obrigado Até dentro se Deus quiser Senhoras e meus senhores Estão serão terminados Estão serão terminados Senhoras e meus senhores Estão serão terminados Em nome dos cantadores Boa noite e obrigado A vocês muito obrigado A vocês muito obrigado